Daí galera, tudo beleza? Aqui quem fala é o Prates e sejam todos muito bem-vindos a mais um novo vídeo. No vídeo de hoje pessoal eu venho trazer para vocês uma novidade muito foda, tá? Parece aí que um grupinho fã do jogo Bully está tentando desenvolver um modo multiplayer para o mesmo. Eu reuni algumas informações, tá? Eu vou estar lendo elas para vocês neste exato momento. Então, bora lá! No dia 25 de novembro de 2014, um usuário chamado Perry fez um post muito peculiar em um fórum de fãs do game Bully, conhecido como Bully Board. Postou um total de sete imagens contendo informações e mostrando o avanço do seu projeto, chamado Bully Multiplayer, aonde o mesmo quer usar uma interface muito parecida com a do SEMP para criar um multiplayer para o Bully. Porém, diferentemente do SEMP, o Bully Multiplayer utilizará a linguagem Lua, que também é usada em outro modo multijogador de GTA San Andreas, conhecido por todos nós como o MTA, né pessoal? Então, o que esse cara está tentando fazer? Ele está tentando trazer para esse modo que está desenvolvendo no multiplayer do Bully a interface do SEMP, tá? Bem bonitinha ali, igualzinha do SEMP, vocês vão ver logo em seguida nas fotos. Porém, a linguagem que ele quer usar para com que as pessoas possam aí estar codando, né? Estar fazendo seus próprios game mods é o Lua, que também é usado no MTA, certo? Vamos seguir então aí com as informações. Nas imagens, como citadas acima, podemos ver como está ficando o projeto. Na primeira, é possível observarmos Jimmy em frente à Bullworth Academy. Para quem não sabe, a Bullworth Academy é a escola, tá? Onde se passa o jogo. E na frente dela estão estacionadas três bicicletas e dois karts. Além de, podemos ver também como está ficando a interface de conexão ao servidor. Como já dito anteriormente, né? Muito parecida com a do SEMP. Na segunda imagem, vemos um outro jogador próximo a um kart, que também está usando a skin do Jimmy. Então, por enquanto, acho que só tem duas skins no jogo, né? Ou melhor dizendo, tem só uma skin para a gente poder estar jogando, com a do Jimmy, eu acho. Pelo menos nessa etapa aí, nessa print, só mostrou esse avanço aí, né? Que dá para ter dois jogadores no meu servidor, porém, os dois estão usando a mesma skin. Na terceira imagem, é mostrado para nós o painel de informações dos jogadores online no servidor, contendo o ID, o nome e o ping dos mesmos. Do mesmo jeito que é no SEMP, né? Quando a gente clica o tab, aparece aí o ID das pessoas online, o nome delas e o ping, né? A latência que elas possuem dentro do servidor naquele exato momento. Já na quarta imagem, podemos ver os dois Jims disputando uma corrida de kart. Então, dá para ter mais do que um kart no jogo, mano. Não é que nem no modo single player que só tem um, tá ligado? Vamos lá, vamos continuar então? Na quinta imagem, ambos estão no parque de diversão com os seus karts. É, acho que toda a área do jogo, então, vai estar liberada para a gente se divertir, mano. Ô, louco, hein? E na sexta imagem, o jogador trocou de skin e passou a usar a skin do Gary. Portanto, isto nos leva a considerar que poderemos jogar com outros personagens, sendo eles importantes ou apenas pedestres, da mesma forma também como no SEMP. Ainda nesta imagem, atrás do Gary, podemos ver três personagens com setas acima de suas cabeças, possuindo duas cores distintas. Dois personagens possuem uma seta azul e apenas um possui uma seta vermelha. O que nos leva a crer que ou ela está indicando que eles são NPCs, ou que simplesmente fazem parte de uma equipe diferente, né? A equipe azul e a equipe vermelha. Podem ser outros jogadores ou podem ser NPCs. Por fim, na sétima imagem, não vemos mais nenhuma novidade. Tudo que a gente vê na sétima imagem, a gente já descreveu aí, né? Nas outras imagens. Pois bem, pessoal, acho que é isso daí então. Qualquer novidade que sair, eu vou estar trazendo um vídeo aí pra inteirar vocês, tá? Espero que vocês todos tenham gostado. Se gostaram, por favor, não se esqueçam de deixar o like de vocês, que ajuda pra caralho aí na divulgação deste vídeo e do meu canal. Deixem também o favorito de vocês, que ajuda ainda mais. E se caso ainda não forem inscritos no canal, se inscrevam no canal aí pra não perder nenhum vídeo, certo? Então é isso, muito obrigado a todos, até mais, um grande abraço e fui!